E aí rapaziada, forte abraço pra geral, tá começando mais um vídeo aí no canal, certo família? Vambora que hoje é gravação com MC Canhoto, certo? Tam indo pra praia, logo vai ser mil graus hoje, certo rapaziada? Deixa o like aí, se inscreve no canal, vambora! Vai tá cansadão devido a rotina, mas nós não para, nós tamo junto! E aí fecha, dá um salve aí pro meu canal lá, fala pra galera se inscrever lá! Vou passar no médico, fazer uma dieta, tá ligado? Poxa, DJ Puff! É, DJ Puff! E agora vai ser geração saúde! É mesmo fecha? É, porque pro segundo andar nós tá rápido, velho! Os tamanhos aqui tá foda! Fazer um Muay Thai, fecha? Fazer Muay Thai, boxe, kickbox, O bagulho vai ficar como? E as cabitinhas? Vai berrar! Na hora! Aqui é o drone, certo? Certo! Ele pegou, colocou o celular assim ó! Não, antes disso ele me pediu um cadastro, né? Ele pegou um cadastro? É sério? É sério? Você confirma o cadastro? Beleza, beleza! Ele amarrou, detalhe, ele cobriu o sensor do drone, tá então suave! Aí ele colocou no chão o drone e foi! Ligou, aí o bagulho começou a subir! Inventa ele meio corpo ou a altura dele assim ó! Não, ele começou a subir! Não, subiu só assim! Aí o bagulho, aí ele tava lá, aí ele era assim! 15 minutos e 12 de vídeo! É o vídeo do drone! Olha aqui o que ele gravou, olha o vídeo! Ele gravou pra cima! É? Ele gravou 15 minutos pra cima! Ah não, tá aí! Olha lá, olha lá! Aí, 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 aí! Momento importante, sagrado! Aí Camila, dá um salve aqui ó! Dá um salve aqui! Vai tio, dá um salve lá Camila! Vai ficar famosa Camila Nova Era! Olha o Insta dela aí ó! Só não com o monstro! Explodiu! Pode chamar ser de tia Camila? Não! Fica gravando, bopo! Fica mais! Fica mais! Deu nada, vai vir só um tapa no pé da orelha! Vai ter mais nada! Beijei! Tá com 5 milhões! Gente! Vou parar de fazer clipe! O arroz é onde? Influencer! Eu já vou mandar direto na panela! Agora eu não vou pegar hoje! Vou pegar a carne primeiro! Nossa, pediu, pelo amor de Deus! É rapaziada! Também naí senti do praia! É nóis! Tô confortável! Aí rapaziada! Chegamos aqui em Itaiaém, certo? E aí, eu dou o salve! Aí ó! Salve! Dá atenção no visual aí! E é nóis! O visual é o mar, não é a Isa! Caraca, é chave, hein viado! E aí, fecha! Hoje nós chegamos no horário, hoje como sempre! Tá de boa, mano! Fica tranquilo! Gostou do cenário, fecha? Hoje tá da hora o cenário, mano! Só acender a luz que tá de boa! Agradece! A gente tem que calibrar ali, é pra ficar no... Se o canhoto estivesse aqui, já dava pra rodar! Aí, vamos armar um esquema! Falar pro Sérgio trazer a van aqui, e nós ligamos a extensão pra caixinha aqui, ó! Imagem sem som! Tá de pegadinha, hein! Não me engano, cara! Não se vai caia, velho! Eu não sei quem entrar! E aí, rapaziada! O canhoto não chegou! A gente poderia ter trazido o varal de lâmpada! E aí, a gente montava um varal de lâmpada aqui! Entendeu? A gente deu um varal de lâmpada na produtora! Só que também eu não esperava que ele não fosse vir, né? Então... Então... Aí, outro! Dá pra dar uns 4 graus! É caro, mano! Aquele foi 700 reais, mano! Não dá, não! Nossa! Olha o bagulho! Nossa, foda, hein, mano! Tá porra! A luz mudando na roça dele! Cadê o canhoto? Ali eu bati o guimbo! Que toleta! Tá ficando louco! Ai, que pariu! A luz é cabana do dinheiro! Pra se molhar e prender o tempo Por um lugar ao sol Poucos e três vezes Pra concretizar vitórias Bom engenheiro não é o que constrói maquetes E sim, o que realiza obras Trem bem de bala Praz ou pavalsa Até agora não forou Porque tá na chuva É pra se molhar E prestei o tempo E a superação Sem vontade Não forou Pra ir verde e a nocaute Assistir nós no auge Lutador com cinturão de campeão E quem já morreu Com a munição e aprendizado De quem é de subtrair e de somar Pra ir verde e a nocaute Assistir nós no auge Lutador com cinturão de campeão E quem já morreu É um alicerce Pra concretizar vitórias Bom engenheiro não é o que constrói maquetes E sim, o que realiza obras Porque Deus é o meu guardião Chave demais Tá uma porra, viagem Cês tão vendo não? Tô vendo, caralho É um acústico Será que dá pra fazer? O varal de lâmpada aqui, cuzão Ia ficar enchendo no ativotes, mano É, aprovado, hein Aprovado, cê é louco É o rei, né, viado Zero um Tá ligado, mais um Isso é tudo Pesado Não, apaga isso daí que eu falei Viado, viado cê não é não É, mano Zero um que fala, hein TG Fala, mano Isso é tudo, cê é louco Criuta e DJ Vito Lugar ao sol Vai pro álbum essa, hein Vambora Marcha, vambora Aí, rapaziada Forte abraço, cê aí, ó Mais um, hein Tô cansado Mano, a gravação foi muito demorada Tá ligado Doze horas de sete E apenas das doze horas Apenas meia hora de sol É, e cinco minutos de rec Zoeira, rapaziada É nóis Acho que foi rapidão aí O canhoto atrasou Mas ele não vai atrasar nos próximos Eu tenho certeza É não, Vitor É isso Deus abençoe Dá o like aí Inscreve no canal É nóis É nóis, fecha Pra acabar o vídeo Fecha Dá um sobe aí, ó Meteu a primeira Vai cair no barranco Vai cair no barranco É nóis Obrigado.